Cara, eu não sei se eu faço PFM pra bot side esse jogo, mano, acho que sim, velho Pô, erra o way com o Saindra É que tem o Mordecaider Ok Sabendo disso, era PFM pra top side, mas Não farei Vou fazer pra bot side, mano Beleza, passou ali e deu um way pra Orianna Beleza É um dano bacana Beleza Mas tomou também de volta agora Não, mas o arame É que agonia, pota Não Ihra Só se pota com menos de 200 likes Morra Por isso que morre fácil Concordo, concordo Nossa, deu muito dano, hein Aqui não tem nenhum item Aham A Ashe fala mais que ela Tem uma skin lá da Ashe que é bizonha mesmo De fala Não, a Ashe sem skin não pica É, voley beard Não, mas tem uma, tem uma, tem uma skin Tem uma skin que fala mais Não, tem uma skin que ela, literalmente, não para de falar Tipo, coposinho, sei lá Não sei lá Quatro segundos sem pra manada Eu posso estar enganado Mas acho que é aquela que ela tem um cavalo Quando ela sai da base lá Que eu ver mais rápido Não, eu não lembro se é É a Velho Oeste Não, é a Velho Oeste É a Velho Oeste Você tem a Velho Oeste? Tô Tão achando que é a Velho Oeste Não esquece que a Chivana tá de exaustes, tá? Quando você for fazer alguma coisa contra ela Que popopo, ela fala? Ah, a Alessandra que é chata Quer dizer, menos o tempo inteiro Não Devastar O cara está chegando de exaustes, velho Que... que bizonha Tá chegando de exaustes Bosta tá falando bosta Mas acho que é pra acabar com o meu boneco No começo de jogo mesmo Troca Impossível de trocar com outro cara Ela tá um zua agora Se você tem que aproveitar agora, então Pra matar Porque já não tem mais Pô, ela vai daivar o cara no top Não é possível esse pôr daivar a Shein Sem exaustes ainda Que já usou aqui Nossa senhora Ué, a Orianna tá de exaustes então também? Não Não, não A Chivana ia daivar o cara sem exaustes Ah, tá O cara que tem vontade de roubar aquele sapo ali, mano Ah, mano Que vontade de... Chegar da capa É Mas não era isso O que eu ia falar Ia falar algo mais errado Caralho O meu... Mano, eu falo o que quiser Meu PF pra Botside foi perfeito, meu Caíram com patinhos, meu Com patinhos E digo mais, mano Chivana, Botside Ela deve pegar Drake já direto Acredito eu O ruxado Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Tem o meu treco ali, ó Feito, ó Não tem como passar pela volta Ah, tem sim Não sei se o jungle tá aberto ali Ele tá sem barreira e flecha, tá? A Karma tá sem flecha também E exaustes também, mano Nossa, eu tirei tudo É mesmo? Eu, né? O time, no caso Beleza Que é isso? Eu caí, porra O que enrolou aí? Eu caí, mano A sorte que seu boneco só foi... Só foi embora Ah, eu errei Ué, o cara deu B, é isso mesmo? Uhum Acredito se quiser Ele vai tomar Cara, pra que dá B Quando tu está no 100 TP É uma platezinha, não? Uma Uma, uma, uma Porra, meu irmão Tu tá com a batedora e Dorans, mano Se tu tirar mais do que uma Vou me impressionar, velho Um, 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 um Um, 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 um Eu vou, vou meter o Drake aqui, velho Caralho Cabarão com a minha play aqui de dive, filho Que isso, mano O time tá potente Eu não sei, eu não sei usar o detonar Opa Tu viu se a semelhante tava de blue? Aqui não tava, não Beleza Tentar pegar o blue dela aqui Só de, mano, de loucura O sub do cara tá bot, velho Talvez dê Ou eu vou dar um nichizão pra ela Geralmente é a sub que vem Checar a jungle Se o sub tá no bot, então eu posso fazer isso Tá lá Ela deve tá no teu blue agora O jeito que mordem a coisa tá jogando Cara, eu vou confiar cegamente que tu tá errado, mano Se não era pra roubar de novo do cara lá Eu acho que ela só meteu o pé Não sei, eu vou descobrir Impossível O maluco tá puxando o lobo aqui É daí o que? É da dive? Aham Caralho, mas Desse jeito sai mesmo? O meu lobo tá aqui ainda Ela roubou os dois campos aqui do topside mesmo Acho que tava certo mesmo Deve ter roubado e metido o pé Porque o dive não saiu E agora o cara pariu de puxar Era esse aí mesmo O cara da sua farm lane não é ruim não É bom pra mim É bom pro Shen também Fora que o nosso bot vai meter um dive lá Que a Chivana provavelmente botside agora Vem O que que você tá falando? Chivana não apareceu o bot, tá? Tudo indica que ela vai tá aí, mano Eu também acho Não, o cara não aparece no bot, mano Por nada O cara não aparece, é? Tá bom, mano Tá estranho, véi É no bot É, mano Tá com mão exausta Nó Do limite Quase Ah, foi dois por um Eu acho É, foi Não tá ruim Se ela não meteu em matar os dois Não Nice Caralho, mordecais Ele não dá bem nunca, velho Corre Ela vem 46 Eu acho que eu vou fightar Cachivando por elas Quer dizer Eu vou tá sem witch Ela vai ter exhaust Não vai dar certo, não Achei em autobot Só pra falar Ele não vai conseguir Putar pra te ajudar 20 segundos Tá em lar, viu Tranquilo Eu vou ter ult Pra lutar Eu tô de bark, mano Não dá pra garantir Matar a Shivana Mas Pelo menos A mechida de saco Dá pra Dá pra dar ali A Oriana puxou e subiu Subiu não Sumiu A Shivana tá aqui Nas larvas já Ou é a Ori Pode ser também É a Oriana mesmo Ah, que ridículo Mordecais só sem flash Sem witch, velho Fechou Sem flash sem witch Sem flash sem witch Não vou arriscar Matar ele, não Talvez eu erre Não tenho Q, velho Não tenho CD Meu Deus do céu Ele vai forçar Troca até morrer, mano Meu Deus do céu Cara, que desesperador, velho Na moral Foi desesperador mesmo Porque foi dois palitos Pra ele ter o dado Pra te matar Granada puta Tá bom, tá bom, tá bom Só pra não perder o costume Aqui, ó Toma Ativa no Tabote Nossa, mataram a Karma lá, velho Drake é nosso já Aí, meu irmão Eu acho que acabou, velho Dezesseis a três, mano Ou será que a Zika vem? A Zika é forte Ele tem ult, eu acho Ele não tem flash Pior que eu não sei O que que dura pra isso, cara Caralho, Shenzão Tu não quer tancar o bagulho não, filho Ô, meu amigo Que tristeza, hein, cara Papo reto Que tristeza, hein, amigo Mano, como que eu digo Esse boneco aqui, louco Eu tô jogando Ah, meu olho Meu viado Mesmo enquanto Eu tô perguntando Que tá literalmente Mano Não, o Shenzão fez a boa aqui O Shenzão salvou com a witch dele Não quis tancar a torre, mas Acabou com os caras aqui agora Com a witch Aí a Caitlyn foi fazer graça Ela parou pra mostrar um emoji E se fudeu Porque deu range pro meu o quê Acabou Estivando a topside, tá Acabou de cruzar o midi ali Tá nos lagartos ali, ó Nos bichinhos, ó Parabéns, voltado Um genio, velho O Shenzão foi eliminado Olha A Caitlyn tá solo ali Irmão, o Shen, ele é inimigo do dive, mano Inimigo do dive é nova Ele é inimigo do dive, mano Ele é inimigo do dive, mano Para de show o saco ali Para de show o saco ali, cara Mano, eu não sei mais o que tu build Depois foi, tipo Ele tem witch? Não Tem flash já, é lógico Mas... mas... Eu te lembro, mano Tem uma unha Eu passei por alguma ward aí, né Ou eles só aceitam mesmo Pode ser também Caralho, isso vai de coletora para o outro também Um segundo mais trato, mano Não usou nem essa runa que eu tô usando Uh, o Didi Vem, fica aqui, o cara já mandou Esse cara é quem, mano? É o ADC Cara, o pior é que eu tô indo reto sem Sem ter comprado o treco de tirar a visão, irmão Então, aqui... A gente vai cogitar o invade Sendo que eles tem nautos A gente tem soraca E, mano... Mas se eles virem, eles perdem Ah, ok, ok Espera vir, ok Gostei, gostei Cara, o pior é que o meu buraco Ele arrebenta o level 1, filho Ele é muito roubado É mesmo, o teu também Pô, eu não paro não, chefe Nossa, que isso, viado Que isso, mereceu a kill, tá? Mas tá velho, mas não tá morto Mó Tá louco, véi Aí esse é o momento que... Exatamente É, eu ia falar, ou eles vão cancelar o teu B Ou eles vão estar dentro da minha jungle aqui Tem que acontecer, pô Espero que não sejam os dois, inclusive Amém Cara, o pior é que tipo assim O bote dos cara Tá sem... Beleza Viu uma aranha passando pela parede Tranquilo A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte Veio a chuva forte E arrombou Mas... Macetou Cara, eu vou fazer BF em pro bote Naquele padrão, mano Padrãozinho Padrãozinho Os caras tão sem... Sem flash os dois, véi Os caras tão aqui, viado Os caras tão aqui, alô, alô, alô Vem cá, vem cá, pelo amor de Deus Isso aqui se mexeu, chefe O cara tá aqui, o cara tá aqui 100% Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Mano, que loucura, cara Dez segundos, chefe Não, não tem como pegar Tem, tem pra caralho Cinco Quatro Seis segundos Três Dois Um Nice Ótimo Cara, a pessoa não pode demorar muito Não É perto que eu tô perdendo o jogo aqui Eu acho invadindo ele Ele não tem mind Ele não tem mind Opa Mata ele Peguei o campo O cara tá indo aí O cara tá indo aí Acho que não tem muito o que fazer não, mano Tem que passar aqui, chefe O cara voltou, o cara voltou Tranquilo, tranquilo Dá uma mão pra caralho aqui Valeu, irmãozinho Eu te agradeço, meu querido É dois E o tal Péfim pra bot side já foi, já Alô? Viado, meu game caiu, tá? Tá me ouvindo? Aham Que isso, irmão? Não foi só o teu, não Ihhh Tá saindo com ele também Entende aí, viado Dois e segue pro meu o quê? Fechou, espero, espero O cara já me viu, já Ele tem flash? Tem Joguei na cabeça do cara aqui, véi É, não Mas ele não gastou o flash, não Ele ficou pianinho Quis gastar o ele Quis tentar rolar Aí ele ia pra debaixo da torre Aí ele voltava Aí eu ficava lá fudido, pá Opa O toquezinho tá aqui, chefe Ele tá aqui, ele tá puto, irmão Ele não tem Ele quer pegar o Arunga aqui, véi Nossa, nem fudendo, irmão O cara já tava aqui Eu não vi, mano Eu não vi que ele tepou, cara Dá pra matar ele Tem uma gameplay em cima desse nó Que porra é essa? Aí não Não, eu não vi Eu tava fofocadão no Nock ali, véi Não, não vi nada, meu Não vi nada Olha que tá os dois junglers, filho Level 3 ainda Eu tô com 10 s Esse cara tá com 14 Para que vocês vão ver um O Nock sempre ganha Esse cara é o triste E tem item a mais agora, mano Olha, olha O boneco do cara Proca o ritmo muito fácil, véi Muito rápido Por causa do W 30 ou 35% de ataque speed, mano Nível 1 Muito broken aí Tem muito AD por conta do Q também Muito broken aí, tem muito AD por conta do Q também Eu tô com 20 anos Meu primeiro dia é 18 de janeiro Minha faixa é 1 dock Minha coroa favorita é blue Que é isso? Caralho, velho Mas já tá melhor que eu já, mano Que porra é essa aí, véi Que porra é essa aí, véi Que porra é essa... �� é esse Que porra é essa now Para falar de um actively Qualquer saber Não é que ta mid, nautsus também, só pra formar Ta aqui mano, eu mato ele se tu não matar Vou mostrar sua maquiagem pro seu pai, ainda tem no seu olho, mostra ali pra ele Ué, vai entender, ele não flechou naquela hora, não flechou agora também, mas agora também ele ta lá embora É que o cara continua sem vida aqui né Deixa um nauts aqui mano, esperando o chefe Tô com receio dos caras ir te matar ai viado, real Eu vou, vou dar um... não sei, eles devem ta fazendo larva, mas sem if é foda Tô vindo junto aqui com qualquer coisa Tranquilo, tranquilo De boa, eles devem ta fazendo larva, a metade ta mech Eu vi umas duas vezes, né Eu vou, eu vou tomar água, eu vou tomar água Se for acabar esse jogo, eu tomo água Vou tomar um tênis aqui então, filho Lembrou dele? Meu Deus, mas que porra é essa aqui Eu quero saber qual que é a série Ah tá, ta aqui Porra, eu sou do time do Atrox Pulse, velho Eu sempre build tab, velho De primeiro item pro Atrox, sempre Independentemente de qualquer coisa Ah, mas dano é melhor Ah não, mas... É porque sei lá mano, tem essa mentalidade competitiva Que é uma bomba mano Que sempre me chabota O que bota é muito roubado É pra solo que é uma bomba mesmo isso ai Não ta errada, quer dizer, ou está né O Jumilo e o Thiago estão no fone Aqui no Forte? No fone Fone Ok Ah tá Cara, é RTX O Nod já ta chumindo pro mid lá Os caras estão derivando o moleque lá, velho Sim, acho que não tem mais minha placa Gerenciador de dispositivos no menu do Windows Mano, não sei se pode ter um nock aí topside, velho Acho que pode Eu to 6 e tipo assim... É, talvez Não dá um cover bot mano, qualquer coisa se eu play for lá Mas acho que vai ser topside, velho Porque tem drake mano, faz sentido eu play esse aqui também, mas sei lá O Nod subiu, ele ta ai ó É dive top mesmo Fica livre Tem que ver aqui no bot Cobram legal aqui no bot Olha esse cara ali Olha esse cara ali Tem que ter em derruba Ó, então não morreu top Ai foi bom demais A Zery tá sem barreira Não, que topside Pô, velho, eu não pretendo pisar topside agora, velho Não tem nada de jangular Não tem nada de jangular Se ele fizer, fizer um, foda-se Vai te ajudar a nos segurar aí qualquer coisa, tudo de boa Vamos lá, então a próxima rotação vai ser pra cima, anyway De boa, vai ter a live também Vai fazer uma play agora Nocturne tá mid Cara, eu arrisco dizer que ele vai tá aqui, ó Nesse campo aqui Tranquilo Ele deve tá roubando porque ele deve ter o último pra fazer play mid Não Ele tá no topside, ó Eu vou junto contigo aí, pô Acho que a gente ganha esse 2x2, não? Eu tô de rei, grevas, velho Ninguém tem item ainda Ih, nocturne tá mid também O nocturne vai chegar ultando, tá? Tá do teu lado aí, ó Ultou? Foi? Eu vou chegar pra lá muito que tu foi Cobrando o cara? Vou usar a larva lá rapidão Tu puxa... Tu puxou coisa e o cara tepa top, não? Nossa, o balu que cobrou aqui Caralho Meu irmão, o cara não teve o top não, viada Parou, velho Parou, parou, parou Aqui esse ano vai fechar, mano Esse ano ele vai voltar de volta e item também Tem item, é? Tem item, é? O que problema, hein, pai? Caralho, aí é arregaço, velho Porque ainda precisa da B, mano Caralho, aí acabou que o kit teve tipo top Porra, aí é arregaço, velho Mas em teoria da... é pra matar Só que eu não fui pra base ainda Vou me enfiar na lane aí, qualquer coisa Ele deve querer full comprar a briga Ele tá sem bota ainda Olha, ele tem um daninho legal aqui, filho Ah, tá aqui também Vou esperar a coisa Opa, legal Ele te mata e ainda me mata junto Caralho, cagou na cara do caralho Que isso, filho Mas tá lá embaixo, tá de boa pra você farmar aqui A Ariana tá morta, te ajuda a puxar Pega a barricada que dei aqui Só alegria Puta, velho Pior que nós querendo da Eval O cara é foda, né? Mas que a gente pega umas três peites Aqui, mano Quatro, se pá, velho Não é aqui, eu acho Não Ah, agora dá pra dar, ó Tem orando aqui, tem orando aqui Vou lá pro mid, tá? Não tá aí, não Tá vendo se eu pego a Zere lá Acho que não vai dar certo, não Caralho, eu tô sentindo que eu tava meio c-net com ele Ah, meu Deus Entendeu aí Nice, nice, nice Oh, mãe Mãe Joga de janeiro essa atualização, né? Não A data que aparece lá é o contrário É do mês 10 Desse mês Já tá, 1 do 10 Sim, é o contrário lá, porque é em inglês Eu tava com medo de ser aquela versão que tinha dado B, eu lembro Não, mas não Bom, espero que não seja, né? Inclusive o nosso jogo que acabou, velho Não, mas essa versão não tá com o que eu tinha que continuar com o que eu quero ver Deu muito bom, velho Mais um gamezinho aí Voltei, meu parceiro, atrasado, não voltei E isso aqui, mano, vira e vira, cara Espera, mano, exalar minha autoestima O que que foi? Você perdeu a frase? Não, vou repetir Quem ouviu, ouviu, mano Quer fazer baguncinha top? Ou não? Por dentro ali, por dentro, por dentro, por dentro A arma aqui do lado Ah, vai ser os dois chefões ali, mano Ele morre, eu acho Ô, mata esse cara aqui, pô Nice Cara, eu vou falar um truco, mano Nossa, eu era pra tá muito aí, filho Legal Mano, eu vou falar um truco, mano Eu não dei Q, velho Não got it, mano Pra eu não pegar a kill dele, velho Mas... Não, não, não Não tinha range, não Eu ia ter que gastar um flashzão, maluco O que é isso aqui, cara? Ataques perfeitamente calculados Zero de zero por cento O que que ele é esse daí? Tá aparecendo isso pra todo mundo? Eu vi, eu vi, eu vi Ah, um de um Toma, toma então Que viagem, doido Legal, 0-2 o brother E contando 0-2 e muito provavelmente A beira da loucura Do teu capa de gato Com certeza Você tá provocando ela Você tá provocando ela Ela tá falando que A brincadeira Quem falar que ela tá com um cueca Vai ter um negócio desamassado Você fica falando Pra provocar Isso que dá Chefe, eu tô caindo, tá? Dá uma lagada aqui Tá esquisito Tão me sabotando, véi Não tá vendo minha live, não? Eu te viro O Plin tá falando que você é igualzinho Do Duelista Opa Mano, literalmente não tem nada a ver Ah, mas esse nada do Duelista, não, mano É ele mesmo É ele mesmo Cara do céu Vou tirar uma boa pra mandar no grupo Não, a gente sabe quem que é o Duelista Não, mas nesse vídeo aqui com o bigodinho O Plin tá falando do bigodinho Ah, justo O Jarn vai tá botside, tá? 100% Aham Deixa ele Pegou Ah, já tá cancelando o treco dele Pô, eu vou ser cuzão, mano Vou resetar e vou pegar o creme de cima Então ele não vai ficar sem nenhum Foda-se A não ser que esse cara seja maluco E faça o creme de baixo, mano Tipo, ele dê B Faça a creme de baixo E, mano, você é louco Ah, isso ele não, pra ele morre, véi Para vocês duas de ficar discutindo Helena, não mexe mais nas coisas da sua irmã Então eu vou jogar fora essa porcaria aí, vocês vão ver Isso aí Opa, chamo Eu vou ficar quieto Achamos o Jarvola aqui, filho Dá bem Preciso já ver O que é o jungle inimigo? Só pra sair de ele, tá? Não pinga ele ainda? Na real Vou usar essa porra desse biscuit Eu vou puxar essa wave aqui Você não vem chorar Mesmo assim Olha o cara digitando, bicho Obrigado por frisar Pra mim Não é isso então, né? Ah, o cara frisou O mano tava batendo na wave aqui Tá Ó Acabou essa regra Ah, Helena Você entendeu? Não quero você mexendo mais no Capitão Cueca da sua irmã O que é o Capitão Cueca? Capitão Cueca é um desenho Ah, é tipo uma Peppa Pig? Um desenhozinho Calma aí Peppa Pig nem é desenho Eu acho que é um menino Que? O Capitão Cueca não é desenho? Não, porra Um desenho decente Um desenho pra criança, porra Patrulha Canina O mais novo que eu conheço é a Patrulha Canina Desses aí Graças à minha priminha Capitão Cueca é um desenho assim Só que ele tá modernizado hoje em dia, entendeu? Entendi Agora o Patrulha Canina é desenho das crianças modernas mesmo É Por isso que você sabe Por causa da sua prima Sim, exatamente A Patrulha Canina é maneirinha, maneirinha E ela botou um filme aqui chamado Ah, é alguma coisa Rei Leão, acho que é Não, não é Rei Leão Que pôr de Rei Leão? Não, não, não é Rei Leão, não Fera do Mar, Fera do Mar Fera do Mar Ah, Fera Mar Fera Mar Também é de criança Também é moderninha Nunca tinha ouvido, não Colou a bote, chefe Bora Opa, Jorvola aqui Reto bot, reto bot Beleza Não vai morrer ninguém Morre, morre, morre Todo mundo aqui, mano Derva não tem como ajudar a Lula, não Tá, safe Beleza Meu Deus do céu, cara Safe Outro descendo ali Não dá pra fazer nada aqui não Ele não tem visão aqui não, tá Só pra falar Cara, que que é isso, velho E o cara tá vindo maluco aqui pra me botar, filho Aqui se fuderam Tô voltando aí, chefe Posso? Tu me ajuda? A dar um dano? Ou não? Ele tem muito ainda Morreu, chefe Ainda, eu joguei bem, mano Eu mato alguém aqui, velho Agora eu venho embora Filha da puta Então, então, então Ele bora Ficou com o lado, mano Beleza Não, valeu, pô Valeu, valeu Ah, valeu Tu jogou Tu jogou mó bem mesmo, cara A pedrinha lá no cara Eu não vi o Ignite, Flash, Lulu E o Ignite eu achei que não teve não Eu achei que o Flash e Lulu Ok Eu givei duas waves Isso foi doloroso Mano, top dos caras não tá lá rodando nas larvas, né Pelo amor de Deus, mano Não, não tá Não, não, não Não, é porque eu às vezes vejo a live lá do Teth Blade, cara O cara é um retardado, mano Ele sola as larvas, cara De Jax Ele fica indo lá e foda-se E ganha o jogo no Split É uma doideira Dá 5, 6 min e o cara tá lá nas larvas, mano Se não fizer ainda E ele mesmo faz Aí, tipo, a larva do A próxima larva, ele também tá lá Ele mesmo faz Normalmente É uma doideira Mas o Garen aparentemente não faz isso Só o Jacob mesmo Bom, vai ser objetivo por objetivo aqui Hum, o cara morreu É Parece minha cabeça E porra nenhuma Cara, tinha uma escolha ali, cara Duas na real Ou eu farmava a wave ali Ou eu protegia a pink do cara Aí eu resolvi proteger a pink do mano Não vai adiantar de algo Provavelmente não O Garen vai voltar ali e vai atirar E aí, no final, eu peguei o XP e o Gold, ainda E esse é o momento que o bot toma dive agora Drive não Toma gank Não, não, não Mas é até mais Ah, tá É de tomar gank e já É Opa 5 segundos tem o que? Tô batendo aqui Tô resetando Não vou aparecer aqui no treco dele Tô indo reto, velho 3 segundos tem o meu o que? 2 1 Nice Bom Ah, ele só poderia estar aqui também, né? Ou menos Não apareceu o bot Uh, o cara matando em cima também, velho Muito bom Porra, velho Aquela adai que eu comprei Sai o cara agora, mano Eu quase teria meu rei agora Vamos lá 2, 8, 7 Oi? O cara jogando debaixo da torre quase Cara, o cara não tem nada pra fazer topside, velho Então vai sair de novo Ah, ele tá no topside, velho Porque eu tenho visão de tudo O único lugar que ele não apareceu foi topside Tem visão botside Só pode ser topside Aqui no mid por cima, tá ligado? É o único lugar que ele pode estar 2, 8, 8, 8 Não, ele tá bot Apareceu lá Ele tá fazendo O Krug ficou parado aí Esperando pra ganhar a causa, mano Mano, dito isso Cover mid Ele vai reto lá agora Não foi Tá fazendo red, então Mano, esse cara tá Mano, que isso, velho Tem um low mid, velho Bode Entendi Cara Isso aqui foi triste, tá? Papo reto Talvez nem tanto Mano Até eu riria Do jeito que eu morri aqui Na moral mesmo Só no hip Que é piada o fio, né? Senão ia dar risada também O Jamiro segue vivo lá Vai falando Vai falando Vai falando O Jair voltou legal pro jogo, tá? Não gostei não Mano, a build tá ali Tá ali, ó Tá ali Tá ali, é Arcanjo Não tem gente A gente faz Arcanjo Mas Arcanjo Mas que merda É essa aqui, cara? Arcanjo Leandro Vou fazer Arcanjo Leandro Olha aqui Olha o HP Que eu estou Do Do Tomazahara aí Ele me deu Dois Daqueles trequinhos lá Ficou tipo Curtinho aqui Fecha Que porra é essa, véi? Com o Com o Com o Poison também Não, mas o cara Tá de tocha, mano Esse item é um nojo, véi Na moral mesmo Ah, pra uma jogada Ele tem uma doença, né? Não, tá louco, véi Quer fazer Drake Ou Alarmar? Mano, o que que tu quiser, véi? Eu acho que é melhor Drake não O bot a gente pega press, eu acho Ah, isso aí, isso aí Fechou E até lá, gente Inclusive a gente tem mais visão Pra Botsight também É demoroso Tô conseguindo depois Essa parada ali, ó Caralho Olha o dano que eu também Vem aqui, filho Uma só Garvambot Nossa, a D vai morrer, mano Provável Ele tá ali Porque ele é burro Na hora que ele tá ali Devolve metade da máquina pra ela Pra só com um pedacinho, Giovanna Ela não quer mais Ela já devolveu a sua Devolve a D pra ela Helena, você para de ser egoísta Daqui a pouco Que o seu irmão não divide mais nada com você, tá? Rapaz Que que é isso, véi? Flash Ignite, meu amigo Beleza Ah, eu vou Ele ultou? Não, né? Ultou, ultou Ele deu Flash Ignite, ult Foda-se Fechou Eu mato ele, eu mato ele Fica de boa Helena, agora deve ser o seu irmão brincar Nu Chef Mano, eu tomei isso, cara Pelo amor de Deus, velho Eu tô dormindo, né? Caralho, o cara ficou esperando Pra me matar isso o tempo todo Pra digitar um ruim Sim E ele morreu porque ele parou pra digitar ruim Ele só não foi embora Cara, senhor amado, véi Caralho, mano É um sábado Um sábado, meia-noite, 18 E eu tenho que ler isso, tá ligado? Sábado Na balada Puta merda, véi Ah, bons tempos, né, Thiago? É porque você ia na balada Ô, bons tempos, bons tempos Essa música lembra o meu começo Irmão, irmão, irmão Darius pediu ajuda Dito isso, eu vou lá E tipo, a gente não vai morrer os dois, né? Eu tô sem ult Mano, medo, tá? Medo Tu pode encontrar um Jarvan aí também Aí, ó, achou o Jarvan Tá no blow Pode parar E tira esse negócio da boca Senhorte Vamos dormir, vamos dormir Todo mundo É, tem que endorgar sua massinha Eles não tem Amanhã você não tem Sua irmã vai ter E você não Vai guardar no saquinho O cara mandou cacacalho Ele ficou louco Ficou louco Ficou louco Ficou doido já Muito ruim esse credo Ô, louco Esse cara é Dois mozarras Eu acho que é, mano Não é possível É o mesmo diálogo O que que é isso? Opa Cai um diálogo aí Vai, chefe, vai Dentro A gente tem que fazer o bagulho Da topside aí, mano Será, o tom tem que sair, velho Uma pergunta Nossa dele tá entrando o jogo ou não? Não Não? Mano, eu não vou mentir Não, calma Eu jurei que agora Os caras iam Colar aqui Iam acabar com tudo Mas o cara também foi pro bot Então ficou free mesmo De qualquer forma Acho que os caras Deve estar dando um Ah ah, toma banho agora Tenho filhos Não, toma banho agora Para de ser besta Ah ah, não vai não Helena Eu também fui muito juvenil, né? Oi, fui muito juvenil Fui, fui, fui Ah, mano, eu não botei fé, não, véi Papo reto Aqui o juvenil fui eu, mano Ah, mas aí acho que vai Vai ficar lá, não? Não Ah, cara, eu não botei fé, esses caras iam fazer isso, não Papo reto Bora, bora, bora Bora, bora A gente pegou um, tá ótimo Guarda a massinha, vocês duas Helena 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 Eu tinha certo daqui Cara, bizarro o que aconteceu ali com o de arma, tá? Cara, dito isso, continua jogando top ou eu pego o Drake lá? Não, não vai dar pra pegar o Drake, na real Vai sim, o Gary morreu Agora se matou Legal E eu tenho o Witch também, mano O Witch sem fazer nada? A gente só Faita pro Drake lá, véi Rota Agora pra tá lá já, quando ele fosse nascer Vou puxar a próxima Será que eu não pego o cara aqui, véi? Pegamos Ela não fez nada Você mesmo pegou sua calça Botei hero de mid pra botar pressão, chefe Aí, ó, o Jarf foi pra lá Legal E a nossa ADC se matou O que é que? Cara, será que a nossa ADC ele sabe que dá pra ele entrar dentro do arauto, véi? E tipo assim, literal, ir embora só? Agora você manda Ruim Não manda não, você morreu É bem diferente, cara O maluco gasta o Flash Ignite Eu gastei em 10 skills Caralho 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 Sei lá, mano Que maluco gasta o jogo Eu já mandava, gasta tudo mesmo pra matar o Ruim aí Boca de casa, chapa Eu não digito no chat Eu só digito no final do game, eu sou arrogante É isso Eu não, eu gosto de digitar o jogo inteiro Eu não Giro nem olho pro chat Eu só digito no fim do game WP Vou digitar que nem o Thiago no outro jogo lá Mid Hope Mid Hope Aí o cara não vai entender nada Eu vou botar Hope no Google Bom Cara, tipo assim Eles vão matar o cara no bot Agora seu Flash foi embora Tô com a minha Guinness na base, fi Vou pegar ela lá Agora pra ter feito o Limit aqui primeiro Limit bota de MR, véi Mano, eu vou sofrer muito nesse jogo ainda Ah, era, mano Era, era Eu vou sofrer demais, cara Nesse jogo CC também da Lua Silence do Garen O cara vai me dar ecazão Vou ficar louco Nossa, mano Eu vou só tentar delayar Delear não Delear e Deixa ela guardar assim Até ela, tá jogando Ela vai guardar Thiago falou que ele vai ficar louco Eu lembrei logo do quê? Do quê? Louco Calma, viado Calma? Calma? Mano, meu Deus do céu Que vídeo muito bom, cara Porque é bom mesmo Vou pisar no river Uhum, a gente tá brigando pra ver quem pegou a rumba aqui, ó Pegamos Vou levantar hoje, vou levantar hoje Puta, mano, eu não sei onde é que tá o... Ó, o Adidas tá base Tem o Masrari e o Coisa... É, tem três aí, três aí, três aí, três aí, três aí, três, 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 três Mano, eu tô enfiado aqui também Vou te julgar, vou te julgar Fechou Helena, tá guardando o som assim ou eu posso jogar fora? Eu tô... Eu tô... Eu tô descendo, eu vou jogar Eu quero continuar aqui, mano Então eu vou ficar aí também Só que aqui deve ter Ward, mano Ah, mentira, véi Os caras pegaram visão nossa aqui, véi Não, foi midi Eu não preciso amanhã Lógico que você vai tomar banho amanhã Mano, eu tô atrás dos caras no midi, véi Eu tô dando a ver Posso morotar aí no TT, mano De boa Eu tô com tempo na série Ó, Burguinho, agora aguarda, tá? Aguarda que a gente vai dormir Ih, eu quero... Vou lavar a mão, tá, filha? Sua mão tá cheia de porante Cara, com uma zaga, ficou bot, véi Bot não, top Você quer pegar ele aqui, véi? Talvez foi bom ele ter ficado lá Talvez eu ia morrer Ai, cara, essa bíblia de... Nossa, esse jogo, véi Eu vim doidar, hein, né? Já vai levantar na frente do Baron Por algum motivo inexplicável Querem fazer? Ah, ele tá fazendo Não, não tá, não Eles vão ver o Jumiro lá no bot E vocês vão querer fazer Então eu vou subir qualquer coisa Vocês matam, maluco, aí? Cara, vai ter que ir, véi Capaz de ele me matar, hein? Boa Levanta a bote Carajara, deu B? Porra O que que ele deu B? Vou continuar aqui Você tá aqui? Você pega, liga Pega a torneira mole, mamão Tá, vai falar pro mid também Vambora, vambora Só leva, só leva Vou pegar um T2 de graça Foda-se Amém, véi Nossa, o que ele ainda foi mid e morreu, véi Que isso O que é mais é errado? É, né? Não, 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 não Eu até poderia, mas Eu acho que não valeu, né? Não Vai ter Drake em 47 Aham, aham, aham Ia atrasar muito O 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 Então vai pegar pijama vocês Meu irmão, eu tenho quase certeza que o cara tá aqui Olha lá, botão pra aquele embaixo Ele tava ali mesmo Chegando, chegando Cara, ai meu Deus do céu Sério que nasceu Mano, eu não tinha usado esse bagulho Aqui, cara Na moral, eu não tinha usado isso pra chegar no coisa Como é que o cara usou pra chegar em mim Eu não entendi não Eu dei maior predict ainda Eu tentei avisar Eu tentei avisar Eu tentei avisar Que o maluco tava lá Mano, o cara, sei lá Não sei se ele tá com os meus ping mutados Ele só foi reto, filho, que nem o bot Tomou oito do Mozahara, eu tentei virar lá Mozahara tá sem flash também, mano Sem flash ignite Sim, sem flash ignite Opa, Lulu morreu Flashou Mano, eu vou reto o Drake, tô errado? Meu Deus do céu Bate aqui, Karma Bate aqui, Karma Pra ele não resetar Karma, Karma, Karma Ela não tá errada Ela não tá errada Ela não tá errada O cara fez o Drake lá O Garenzão Não sei O cara apertou o R e acabou comigo, irmão De novo Mas eu falei, essa bíblia que ela vai Porra, ela vai me dar trabalho, cara Eu vou sofrer muito com o Mozahara e O Garenzão também Ela fez o que? Ela fez o que? Ela fez a cabeça De propósito ou fazer o que? Ela fez a cabeça Eu queria me derrubar Eu vou falar abrazada com o papai Ah Ela é uma agressão Não, mamãe Sua gente desculpa Beleza, agressão Dá um soco nela Beleza É isso, mano Tenho filhos, mano Vambora Você também vai bater nela É isso, mano Mano, a violência gera violência, mano Já diz o ditado, já, cara Ah, não Não sabe disso Se a Letty levantar Ela vai ter que Mano, usar violência contra as duas Se uma usar violência contra a outra A Letty só precisa usar violência contra uma Entendeu? Então, pronto Caralho, é um e um, né? É isso É que nem o... É um meme que eu vi ontem A guria colocou assim Precisa ir trocando o soco com o meu irmão E a guria feia que eu vim achar que vai me dar um pau É tipo isso Porque o irmão é pra essas coisas Eu nunca tive irmão Pra saber Irmão é pra essas coisas, mano Batei nela Eu tô de Witsend Mudar algo? Não Eu tenho bastante DPS Isso é o que muda Mas... Né? Matar esse cara, hein, chefe? Eu vou nessa Vai nessa? Fechou Boa noite pra vocês Boa noite, querida Boa noite Tamo junto Obrigadão aí por ter colado Você passou pro Mone Você passou pro Mone Você passou pro Mone Você passou pro Mone Eu vi pelo posicionamento do cara lá em cima Cara, vou te hablar que eu não posso ter passado Porque eu passei por três momentos com um lente ainda Mas eles sabiam sim Ó, engajaram ali no cara Carminha saiu Legal Só fazendo o Baron, irmão E aí? A gente puxa a mid O que a gente faz? O Baron gastou tudo aqui pra me matar O celular é o Baron, pelo menos Ele morreu Morreu? Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Mano, foi muito bom isso aqui, cara Eu quero gastar uma flash, tá ligado? Tipo, não vale a pena Ah, pior que eu fui menina, mano Fui muito menina Cara, os caras montando isso é muito, velho Ele tá lá em cima, o maluco Não, não, eles não podem estar ali, mas Caralho, tem que passar alguém aqui, velho Não é possível É, ele ia, né É, então Aparentemente não Eu acho que sim, eu acho que sim Eu acho que sim Acho que eu não saio daqui, não Porque eu defendo, eu defendo o tapê Eu defendo o tapê Eu defendo qualquer play e tapê Pô, mas eu vou tomar um R do mouse Eu não vou morrer, não Ó, eles pincarambaram, mano Esses caras tão lá, velho Para, mentira, mano Não era para o Darius ter dado B Não agora, meu irmão Não tem motivo nenhum para ele dar B agora Tá ligado? Mano, esses caras não vão fazer um bar agora, né Vê Pô, Garen é morto Quatro caras, filho Para, para, para Sem visão minha Pegaram o cara ali, F Ah, mano Mas aí é muito burro, velho Vamos usar o bot size ali Para debaixo Tem uma azar aqui, não tem não? Caralho, chapeio, chapeio, chapeio Foi mal Caralho Tu matou ele? Quem que matou ele? Quem? Vamos lá Ah, cara Cuidado Sei lá Tranquilo, 37 tem break Caralho, minha mão está coçando já, mano É o segundo B que eu quero muito fazer uma QSS E eu não quero fazer porque eu quero fazer Kraken, velho Mas já tem um bom do EPS Era para fazer QSS mesmo Para garantir a foodlance em cima de alguém, velho Pelo menos Claro que o cara, ele deve me solar, mano Não sei o que você perguntou, não Entra junto Mas aí é para a mid, acho que a gente consegue fazer isso aqui, não? Eu estou com medo de plant, só Não, o cara está top também Agora ele está top Olha, ele está aqui, atrás do pitch Mano, eu vou puxar bot, hein Tem que jogar bot, jogar mid é only way Quero tentar orar Cara, eu vou contigo, eu vou contigo Mas a Haruto mid, leva também Fodeu, velho Vai ter que voltar, viado Caralho Porra, mas é muito bom isso, né, mano Porra, mas é muito bom isso, né, mano Porra, fica bem Mano Na boa, né Não vai nem dar a cara, viado Eu vou só morrer lá, velho Não tem nada para fazer, não A gente joga aqui, mano Tô tirando a wave deles aqui, tá? Tô tirando a wave deles aqui Meu Deus do céu, viado Tá certo, tá certo? Tranquilo, eu tô atrás deles Não vou mandar, chefe Agora ele não aqui Não, eu não vou bater, não Cara Porra, velho Porra, porque é foda Se eu tivesse de crack eu teria matado ele, velho Só que tipo assim, porra Isso é um bagulho que eu fico muito puto, mano Porque a ult dele Tipo assim, ele me ultou Eu dei o Q e cancelei Aí a ult volta, tá ligado? Só que porra, mano O Q do máximo não funciona assim, velho Se você dá o Q Independente da animação começar ou não Ela não volta, cara O CD Acho injusto isso aí, cara Só uma adenda mesmo Só um chorinho mesmo Cara, dito isso A gente ganhou o jogo, talvez Não sei Porra, dois inib com Bom, não sei, na real Acho que dois inib é Endgame já, velho Tipo, não agora, mas Quer dizer Se a gente perder uma Próxima tev também Dependendo também Acaba o jogo, né? Então Isso não é foda Cuidado, chefe Esse maluco vai virar Não duvido O Garen tá na senda Não tem TP ele Tá de Ignite Ah, inclusive ele gastou Ignite também Tá falando coisa e a gente só joga pro top agora, né? Novo só, junta, mano É, então Acho que é isso aí mesmo Mano, tipo assim Separado os caras não ganham a gente nem fudendo, mano Até a TF também, em teoria, não Mas aí, tipo O meu boneco em TF já não faz muito, não Já me acharam aqui, tá? Não sei por um bagulho daqueles azuis lá do Garen Nossa, usaram outro aqui Agora foi a Zaya Merda, cara Vamos puxar esse top Meu Deus, mais Tem alguém aqui Impossível, mano O que? Vou flashar pra cá Caralho Que merda, mano Um por um eu não acho ruim, véi Mas Caralho Que merda, hein, mano Nossa Legal A pele está chegando E ele vai terminar de matar Ele vai virar Exatamente Nossa Viajei E eu esqueci da bandeira Era fiosa Tá mei que, tá mei que Que comentou Mas eu fiquei, tipo assim Mano Vai gerar, tá ligado Como é que vai gerar Caralho 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 Macaco velho do LoL E mano Tomando uma play dessa Hum, a Feliz foi cobrada Pô, a Feliz ele está de útil Ele tinha que ter tentado virar, não Não Saiu vivo, tá bom Eu acho Não, ele não ia ganhar, não Ele não ia... Não, não, ganha não Ele ia forçando o máximo O monte da Zaya, na real Nem ia dar porra nenhuma Quer dizer, ele ia ter morrido Se ele virar na Zaya antes Não, não, não Se ele virar na Zaya aqui Ele matava a Zaya 100% Ok Ah, viado Eu nunca vi ele numa FED Eu acho que ele matava Ah, então É uma porra, mano Olha a build do cara O cara está literal 100% crítico, velho Porra Ele matava, ele matava O potencial do cara é bizarro Ele poderia não matar Mas ele tinha que matar É, nossa alma, velho Essa alma agora é boa, não é? Mano O cara não, não se mata E eu tenho isso Não passa nem da cara E olha que o Mazar Deu bem, mano É, eu quero esperar Meus anos também Pra jogar Tipo assim, eu morri ali Na TF de cima Mas eu não gastei flash, tá? Eu tenho flash ainda, velho Nossa, eu vejo, então É, então Flash pode fazer diferença Assim como pode Não fazer diferença nenhuma Tá bom A gente consegue fazer barrel Vamos botar Puxar essa próxima Porque já está sendo puxada Consegue, consegue, consegue Porque já tem Mano, o driver já passou, velho A gente não dá um pick-offzão Maluco aqui, não? Tá em cima da mesa ali Tá em cima da mesa E chegou o ingresso Na geladeira Ó Mas ela morreu já Acabei com esse fugido de cigara, mano Não, eu acho que é certeza de dia, não? Com certeza É, se eles não me darem um polimorfo desse jeito Eu ia morrer polimorfado, né, cara? Vai tomar no cu, velho Mas eu viajei Era só pra ter feito o Baron Ou só pra desgê com vocês lá Minha escolha Ela foi a pior das piores Mas a Lúcia aí com essa vida também Porra, vai tomar no cu, velho Sério, meu Moleque, eu juro pra você, mano Eu vi um mundo Porque aquela redenção Roubava o Baron, filho Meu Deus do céu, cara Ia entrar em... Ia entrar em parafuso Jogava já no chão, já E tu foi de base também Nossa Parabéns que tu falou, né? Mais cedo, cara Umas quatro horas atrás, mano Jogar contra o Jarvan é chato Ah, é insustentável, cara É um saco, mano É chato, é chato Cara Ai, velho Eu joguei a chance do GG fora, cara Puta que pariu, mano Não, tá suave, pô Não, tá suave Suave, mano Não vai estar suave se a gente perder Se a gente ganhar, tá mech Em poucas palavras Ah, velho A gente tem que se dispensar Pra perder isso, ó Não, é uma TF, pô Literal Uma TF que a gente perde, acabou Uma que a gente ganha, acabou também Eu acho, né? Não, mas tipo assim, ó Por exemplo, o cara vai até aqui, ó Vamos lá Eu tinha percebeu que a Karma nunca tá com a gente Nunca Ou a gente vai até ela Ou é isso, tá ligado? Confesso que eu não reparei Não culpando o cara Mas já culpando ele, tá ligado? Tipo assim, não tem nada a ver Com o que aconteceu ali De eu literalmente me matar ali no bot Só tô literalmente comentando mesmo Mano, perigou essa luta aí, não? Tem que puxar tipo o mid top? Ou eu posso ir reto lá no mid, velho? Ou não? Acho que pode, 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 pode Pode, qualquer coisa eu separo Dei dois hits aqui Só pra dar uma incomodada mesmo Nem fudendo, filho Se o cara chegar Moleque, o Darv, ele literal Aperter e acabou Nossa, flash de coisa do Motharar Legal, legal, legal Gostei da tua ult, puta merda Caralho Nossa Nossa, não, não, não A Félix matava o cara 100% lá Não, não A Félix matava aquelas aias 100% Se ele tivesse virado lá antes Puta que pariu, mano Que porra é essa, velho? A diferença de lá pra cá É que ele tem um cetro, irmão Não, não, não Mas ele tem Ah, ele tem a arma agora É a arma lá Nossa, mas aí os caras entraram Futo, meu, afinal Cê é louco, velho Cê é louco, cê é louco, cê é louco É, mano Se quiser mandar a parada lá Eu acho que esse é o momento, velho Foi quase, mano Moleque de Jarva Jarva não Agora ele tem 300 SS, cara Olha como vai Moleque, esse cara vai matar todo mundo? Para, pô Para, 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 para Para, para, para Vivi num mundo que isso não é GG Mas, porra, só tem boneco AP Não, tem um Darius Batman ali também É isso, irmão Fechou Foi maneiro mesmo Foi uma vaze Foi uma vaze A bota de MR Não fiz defensivo nenhum E aí eu falei que eu ia pagar caro E paguei caro mesmo Então É isso Ainda finalizei o jogo morrendo duas vezes à toa, né De burrice Joguei muito no automático também Esse jogo Não, mata a Mac Não tem problema nenhum não Levamos para casa também Fé para geral, meu amigo Fé para geral Essa merda tomou o cop E eu tomei no cu Muito obrigado a você, gravadora Que comprou os direitos Da minha musiquinha final Dos vídeos do canal Agora eu te peço um like Para poder comprar essa merda de volta